Tudo bem amigos? Trazendo para apresentação uma atualização sobre alguns equipamentos, no caso eu vou estar apresentando aqui para quem já acompanhou no canal, esse tape deck, o Pioneer CTW203, que ele já havia sido feita a revisão nele, foram trocados os cabeçotes, correias, feita toda a calibração, só que tinha um detalhe amigos, que o display, ele estava bem fraco, a luminosidade, e agora ele foi trocado o display, foi colocado um outro display, não está, tem que ser, nós temos que ter total transparência, não está 100% com a luminosidade máxima, mas está muito melhor do que o outro, conforme vocês estão acompanhando aqui, tá? Em detalhes. E atualizando também a informação, as informações amigos, esse Model 120, junto com esse tape deck, estarão indo para um grande amigo, o Elcio, né? Então eu resolvi fazer um vídeo, novamente já mostrando o funcionamento do tape deck, desse Model 120, e vou estar utilizando esse tuner, que é da Maxon, modelo SM101, para estar testando a entrada tuner, tá? Esse Model 120 também já foi totalmente revisado, assim como o tape deck, ok amigos? Então a sequência vai ser a seguinte, eu vou estar ligando tanto o Model 120, quanto o tuner, vou estar utilizando também o CD player, CD player DVD da LG, ligando aqui na entrada auxiliar, vou estar fazendo uma gravação, né? Por um tempinho, e depois a gente checa a reprodução, tá? E ao mesmo tempo testamos a entrada tuner, aqui através, a entrada tuner do Model 120, através desse tuner da Maxon, ok amigos? Então vamos lá, vou estar ligando aqui, o Model 120, passando, não vou ficar muito tempo nas estações amigos, por questões de direitos autorais, mas para mostrar que está funcionando perfeitamente a entrada tuner, ok amigos? Então vamos lá, aumentando o volume. Ei, se liga, em agosto todo mundo já sabe, vai e é grátis no Beto Carreiro World, é isso aí? É isso aí, de 8 a 11 de dezembro, Lua e Melhor, né? Que defesa, junto com os estados, né? E em regiões remotas, né? Lua e Lua e Lua, né? Bom, bom amigo, acho que devido horário amigos, não tem nenhuma, tem poucas estações passando música, tá? Vamos ver. Bom amigos, deu para ver, né? Que ele está pegando muito bem a entrada tuner, vou estar agora mudando para a entrada auxiliar aqui, vou desligar aqui o Maxon, vou estar mudando para a entrada auxiliar, vou estar dando play no CD player da LG, ou melhor, vou estar deixando aqui, acionando a gravação aqui, deixar eu passar aí alguns segundos amigos, os 4 ciclos, vou dar uma pausa aqui, deixa eu ver onde é a pausa aqui amigos, dar uma pausa aqui, e vou estar ligando aqui o CD player DVD da LG. Ajustando o nível de gravação, aumentando um pouquinho o volume. acionando o Dolby, dando play para a gravação, e naquele instante eu senti que a gente é igual, que ela nasceu pra mim, eu pra ela, eu que ela. os controles estão em flat, tá amigos? sem perguntas, sem respostas, sem respostas, ela ficou comigo, eu com ela, eu e ela. eu e ela. eu e ela. o que foi que deu tudo errado? ninguém entendeu bom, acho que já tá bom né amigos, vou parar aqui o CD, vou dar um stop aqui, mostrar o avanço, funcionando perfeitamente, o retrocesso, começou em torno de 15 minutos, em torno de 15 minutos, pronto, dando play aqui, deixa eu mudar aqui para monitor, tapear, dando play aqui, tirando o Dolby, dando play, aumentando o volume, aumentando o volume, e a gente, é igual, que ela nasceu pra mim, eu pra ela, eu e ela. como foi direito, eu nem sei, mas o amor entrou, em nós dois, sem perguntas, sem respostas, ela ficou comigo, e eu com ela, eu e ela, agora eu vou mostrar, esse aqui é o deck B amigos, vou mostrar o funcionamento do deck A, tá, tirando aqui, o deck A, retroceder um pouquinho, então vou mostrar um pouquinho do avanço, stop, retrocedendo agora, stop, dando play, e nós dois, sem perguntas, sem respostas, ela ficou comigo, e eu com ela, e eu e ela, e eu e ela, e eu e ela, uma coisa mudou, e o sorriso alegre, e o sorriso alegre, entristeceu, e o que foi que deu tudo errado, ninguém tem que entender, então é isso amigos, agradeço ao Elcio pela confiança, obrigado por vocês terem acompanhado mais esse vídeo, eu achei aqui, que ficou assim, ficou, terminou a gravação, achei que ficou muito bom aqui, a troca do display, conforme vocês observam aqui, fica o sentimento, de a gente ter conseguido melhorar o equipamento, acho que ficou bem melhor do que estava, ter recuperado o equipamento, e a satisfação, de estar passando por um amigo, e espero que ele fique também satisfeito, e traga muitas felicidades para você, tá legal Elcio, muito obrigado então, por nós termos feito o negócio, pela confiança, pela compra, também por estar levando também o Model 120, e aos amigos por terem acompanhado, ok amigos, qualquer dúvida para entrar em contato, está aqui a forma de contato, como eu sempre falo né amigos, nesse canal somos todos vintage, e vintage é tudo de bom, muito obrigado, conto com vocês no próximo vídeo, e um grande abraço a todos amigos, valeu aí, tem vários equipamentos aí, que continuam à disposição, havendo interesse, é só entrar em contato ok, então é isso amigos, até a próxima, mais uma vez muito obrigado, eu acho que esqueci de falar né amigos, se gostaram deixa aquele likezinho, e se aprovam esse tipo de conteúdo, se inscrevam para dar uma força aqui para o canal, para ampliarmos o número de amigos, ok, é isso aí, até a próxima, e um grande abraço a todos, e mais uma vez, muito obrigado amigos, e valeu Elcio, estão te aguardando aqui os equipamentos, em breve estarão com você, e aí, e aí,